Mas Paulo, isso aí todo mundo fala, todo mundo questiona a maneira com que a Globo comercializa. O monopólio. Mas isso, eu concordo com o Silveirinha. Eu acho que a Globo montou uma programação ao longo dos anos e pelos profissionais imbatível mesmo. É imbatível. Não, não é imbatível. Eu acho que as outras beliscam ali alguma coisa, mas elas não tiveram ou tempo, ou a capacidade, ou a paciência para se fazer uma grade de programação, como a TV Globo faz. É grade babado. Deixa eu te ponderar o seguinte, Emílio. Só recentemente a Globo começou a ter uma efetiva concorrência. O Silvio se conformava em ser o segundo. Ele fazia um anúncio dizendo, eu tenho orgulho de ser o segundo. Não é isso? Certo. Agora, finalmente, de uns anos para cá, a Record resolveu botar bala na agulha e enfrentar a Globo no campo dela. Que é o campo? É jornalismo e, sobretudo, telenovela. Com isso, o Silvio reagiu. Então, agora, nós estamos assistindo a um confronto direto. É muito recente isso. E aí, eu estava observando outro dia que o noticiário na imprensa escrita, que é uma imprensa em extinção, como se sabe, o noticiário na imprensa em extinção fica muito preocupado com a batalha da Record com o SBT. Acontece que ninguém observa a queda da Globo. No domingo, a Globo virou teta, meu. A Globo está apanhando. A Globo apanha da Eliana. A Globo leva uma surra do domingo espetacular. Leva a surra do pânico. Está todo virou mulher de malandro. Quanto mais apanha, mais gosta. Virou eu. Mas isso eu não sei, porque não tem intimidade. Mas a Globo vai reagir também. Vai, vai reagir. Está reagindo, né? Tem que reagir, né? Como? Mas como? A Globo vai contratar o pânico, é isso? Com números. Não tem que brigar com números. Ah, não sei. É, também não é ficar se preocupando com a Globo. O que você acha, Bola? Eu acho que o que você falou está certo. Acho que a Globo vai reagir. Ela vai acordar. Porque toma a tarde inteira. Ela não existe mais uma hegemonia igual. Mas não vamos ser hipóteses. A Globo não é pegar no geral. A Rede Globo e a televisão ainda domina o Ibope. Domina. Ela é o sonho de toda atista. Não é assim que ela está apanhando dessa forma. Não estou falando do domingo. Não estou falando do domingo. No domingo, na parte da manhã. A Ana Maria Braga já não é primeiro lugar há muito tempo. Bom Dia Brasil, a Miriam Leitão, por exemplo. Você quando acorda, você quer ver a Miriam Leitão? Não, chato e feio. Não, não, pera, pera, pera. Não, não, não. Acheio Malá, espetacular. Vamos falar aqui com o cara do bicho. Você acorda de manhã com a deliberação de ver a Miriam Leitão? De verdade, não é? Agora eu vou ver. Imagina. A Miriam Leitão é chata e feia. Hã? Ela é chata e feia. O que você acha dela como jornalista? É um horror. É um horror. Ela era um urubóloga. Adoro ela chata. Urubóloga. E os métodos dela de conseguir fonte? O que você acha? É que fonte... É tudo cascata, não é? Eu sei. Aprendiz na faculdade, moço. Aprendeu, não se repetiu. Repetiu. Mas eu vou aprender de novo. Vou ficar mais um ano na faculdade. Aproveitando todo esse assunto, Paulinho, esse seu amor, verdadeiro, pela Globo, facilitou você fazer uma entrevista exclusiva com o Edir Macedo? Foi convite? Foi furo jornalístico? Conta o que eu pra gente. Eu fui escalado pra fazer entrevista com o Edir Macedo. Conta essa história. Vamos abordar esse assunto. Você recebeu uma ligação? Que dia? E como foi? Não, eu fui contratado. Eu fui escalado para fazer a entrevista com o Edir Macedo. Já uma pauta que te indicaram. É, claro. Eu sou funcionário da empresa. A empresa me escolheu pra entrevistar o Edir Macedo. Eu fui fazer a entrevista com o Edir Macedo. E quero dizer pra você o seguinte. Você aí que levou bomba. Quando eu trabalhei na Globo, eu trabalhei com o mesmo entusiasmo e a mesma dedicação com o que trabalho hoje pra Record, com o que trabalhei pra Bandeirantes, com o que trabalhei pro Jornal do Brasil, com o que trabalhei pra revista Exame, pra revista Veja. O jogo é esse. Quando você tá trabalhando lá, tem que vestir a camisa. É time. Aí não tem papo. Agora, quando você sai, aí você diz o que bem tem. Então, mas você sabe que tem um papo aí, eu ouvi dizer, que o negócio do Edir Macedo é pessoal de ganhar da TV Globo. Que ele ficou muito chateado quando ele foi preso. Lembra? Teve um episódio que ele foi preso. Teve na cadeia. Ele me contou isso nessa entrevista, de que quando ele foi preso, ele chegou na delegacia, a equipe da Globo chegou antes dele. O que você acha? Revanche, como diria Lobão. Sempre atrás. Então, mas aí diz que ele falou o seguinte, falou, agora eu vou destruir o império da TV Globo. Uma briga pessoalzinha. Isso foi em 90... Foi em 90 e quando? 90... Não, isso foi... 2000? Não. 93, 94. Foi quando eu tava na Rádio Cidade. Então, 93, 94. Não, 92, 93. Depois eu vim pra cá. 92, 93. Foi isso mesmo. Você acha que essa briga não é prejudicial pra televisão? Não, a briga é boa. Você acha que é bom? Mas a briga é desse jeito? Eu sou a favor da concorrência. Mas desse jeito aí? Nos Estados Unidos tem quatro grandes redes. ABC, CBS, NBC e agora CNN. Agora Fox. São quatro brigando. E lá a briga é feia. Lá o briga é feia. Lá o Ibope, o pico da audiência. Cada um tem oito, sete, oito, nove, dez. É uma briga ali. A nego mete o nego se espancando na TV. O nego se mata ali pra conseguir meio ponto percentual. Como é que pode a Globo dar 40, 50? Não pode. Isso não é democracia. Isso não é democracia. Você acha que além de tudo ela é tendenciosa? Politicamente? É. É. Ela é tendenciosa. Ela toma partido. Ela é parte. Mas a veja, por exemplo... Embora ela perca, né? A veja também não é? A veja é um horror, né? A veja é um horror. Vocês vão falar maldito do mundo que você trabalhou. Ué, ele fala na lata. Quando eu encontro as pessoas lendo a veja, eu digo assim, fecha a página rápido. Eu tenho medo da veja. Que aí de dentro tem uns detritos, umas bactérias. Se você for ler muito a veja, você sai contaminado por alguma coisa. Você tem medo da veja? Medo, medo, pavor. Eu tenho medo também. Eu processei a veja, processei a editora Abril e o Diogo Mainardi e ganhei na justiça. Estão me devendo uma grana. Ei, beleza. Epa, vamos trocar de apartamento. O Diogo Mainardi também pegou o seu pé, né? Pegou. Esquenta depois. Pegou no da Japa? Mas... Pegou. Foi? A Japa foi ter satisfação com ele. Foi lá. Na cara dele, foi. Foi, no calçadão. De bicicleta e tudo. Tirou na cara dele. Então, tem que fazer isso mesmo. Ele biguelou, mas não é fraca não, filho. A Japa está em Brasília. Você está vendo a matéria dela? Tenho, tu amor. Está na calça da Japa, o Emílio precisava tomar cuidado. Ela está indo bem? A Japa vai acabar trabalhando, vai ser uma das garotas do Jô, fazendo aquela análise política toda. O que você acha daquelas moças? Aquilo é muito bonito. Patético? Não, não. Eu não sei qual é a mais bonita ali. Ali é... Festival de ganhos. Hã? Festival de ganhos. É, parece parada de sete centenas. O Paulo Henrique. A divisão Panzer, né? O Paulo Henrique. O perigo da Sabrina é esse. Relaxa. Mas eu vou atendendo ela para fazer política. A Japa está mandando bem, meu. E a Sabrina agora está entendendo tudo. Ah, qualquer dia desse ele recebe o telefoneiro do Aécio. O Aécio é chegado. Até eu vou bem no Aécio. Bom, aquele homem, né? Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. Paulo, e tem um dado que as pessoas também, elas não levam em consideração. O que é o seguinte, com essa guerra de emissoras, nunca teve tantos atores contratados. Tem um monte de amigo que faz novela, um na Record, o outro na Band, o outro na SVT. A pessoa não vê que essa concorrência é uma coisa boa e todo mundo acaba ganhando dinheiro. Que é legal isso. Isso é ótimo. É, agora, se tem qualidade ou não, não se sabe. A gente vai saber com o tempo. Mas tira esse monopólio Globo, Globo, Globo. E hoje, por exemplo, há outras expectativas. É perfeito. Eu, por exemplo, bibim a RedeTV. Então, a Globo não quer me dar chance. Eu ia estar agora. Não vou não, colega. Não vou não. Não vou não. Vai para a cultura, eu fiquei sabendo. Vai para a cultura? Come uma brusqueta. Pelo amor de Deus. Vou para a GNT. O que você quer? Qual é a sua pergunta? Era essa. Eu fiz uma afirmação. Eu troquei uma ideia com ele. Dá um pitaco. É que eu achei sexy, na verdade. Mílio, eu queria aqui, já que você está querendo falar de política, eu não gosto de falar desse assunto, mas eu fico muito magoado porque vocês não dão atenção ao que eu digo no meu blog. E eu frequentemente digo que o Vesgo tem mais chance de ser presidente do Brasil do que o Zé Serra. E vocês nunca deram valor a essa minha previsão. Entendeu? Ele tem persistência, ele tem estilo. Pelo amor de Deus. Eu não conheço o Vesgo, é isso? Ele é o orcaholic. Tá certo. Ele tem características. Ele é completamente lelé. Você acha que se a Serra não vai ser presidente? O Vesgo tem mais chance do que o Serra. Mas você acha que tem mesmo? Mas você acha que o Serra não vai levar? Não tem carisma? Ele não tem carisma, Emílio. Tem carisma de um carabucho no céu. Eu procuro ver algumas virtudes no Serra. Por exemplo. Olheira. A olheira, a olheira, a olheira é interessante. Agora a pele já é maior. Parece a caverna. Ele parece o Homer Simpson. Mas o que eu gosto mesmo dele é a gengiva. Gente, ele tem uma gengiva que vai do queixo ao nariz. Coitado, você é doente. Bora o tártaro. Não, não, é o dente dele que tá diminuindo. É pequenininho. Não é, tá diminuindo. É um tártaro. É o tipo da Glória Pires quando eu tinha uma gengiva que... A gengiva é igual a orelha, né? É, parece uma... A gengiva é de idade. Parece uma goiaba, né? Não, se você medir... Se você medir... Parece uma goiaba. Dá o quê? Dá um... Uns três palmos. Dá um iPhone. Dá um iPhone. Dá um iPhone no comprido. Não, mas não é isso. Eu sei qual é o problema. Ele tem bruxismo. É sério. É sim, é a teoria. Eu sou seguidor do Zé Serra no Twitter, ele fica de madrugada. Ele fala que tem bruxismo. Não, ele não dorme. É por isso que ele tem calor. Ele não dorme. Ele tem bruxismo. Aí ele fica secando os dentes e você pode perceber que o dente dele tá diminuindo. Tá cada vez menor. Ah, entendi. Uns dois anos só tem a gengiva. Não é gengiva. Não é gengiva. O dente que tá ficando pequeno. Daqui a uns dois anos só tem o queixo, né? Tanto que morre. E ele é viciado em chocolate também. Ah, é? É. Ele não vive sem chocolate. É mesmo? É. Que ótimo. Mas chocolate da endorfina da beleza tá dando alguma coisa errada esse chocolate. É amargo. Muito bem. Muito bem.